MÚSICA Fala pessoal Mais um Domingo de Aventuras Hoje a gente está na Estrada da Limeira Vamos conhecer o Salto Cantagalo Aqui diz que é uma propriedade particular O certo seria não entrar Mas a gente vai Entrar para conhecer esse lugar Que várias pessoas já foram Não tem trilha tem que subir pelo rio Então a caminhada é meio difícil Mas vou mostrar para vocês lá como que é né O lugar diz ser muito bonito Vamos lá Aqui é a ponte que dá início a nossa trilha Não tem jeito O começo da trilha já está assim ó Pézinho molhado Tô gravando a trilha pelo Aqui é o Wikiloc Quem quiser acompanhar depois Under GC Underline Água bem limpinha Bem direto da Serra Não passa por dentro de cidade nenhuma Vamos lá 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 Olha Salta o Cantagalo Salta o Cantagalo Show de bola Chegar mais perto Depois Depois de um suador Subindo o rio pelas pedras Um pouquinho difícil Levamos mais ou menos Uma hora e dez Chegamos nessa beleza Vou mostrar pra vocês Vamos lá É isso aí Chegamos ao destino final Não esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like E assista os outros vídeos também Valeu Fui